Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition ou Minecraft Windows 10 Edition, certo galera? Bora jogar? Bom, a gente tá aqui no mapa Ilha dos Dinossauros, mano, e olha o cara que tá ali na frente, ali, ah, vamos lá galera, a gente tem que salvar, ó, não entre, só pessoas autorizadas, não, eu quero entrar, eu quero entrar nas entranhas do, do paregonto, laser on, off, desliguei, 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 maravilhinha, É uma aranha, velho, vai entrar lá dentro, galera, vai entrar lá dentro, velho, vai morrer muito, galera, vai morrer muito, galera, o que que é isso aqui, deixa eu ver Morra, morra, desliguei, desliguei, desliguei Desliguei No, 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 não, newcause Caraca, mano, eu devo Alexander Hex, eu devo Alexander Hex Desliguei Desmai, bicho da gondola Pelo amor de Deus Desmai, desmai Desmai, desmai Ele não desmaia, velho Ele fica paralisado Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui rápido Yeah, salvei Você tá bom, você tá bom, Bob? Bob, 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 Bob Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ô, Bob Bob, consultor Uh, uh, tá com a cabeça aqui dentro, cara Mano, o bicho tá aqui Não, eu vou derrubar o T-Rex Vamos, vamos, T-Rex Meu Deus, meu Deus, meu Deus Mano, aproveitar que ele ficou preso aqui Preciso armar ele Não tem como armar esse bicho, velho Caraca, 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 caraca Caraca, ele tá roxo Conseguimos, matamos o T-Rex Vem 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 comigo Eu vou bem atrás de você Missão update Pegue alguma comida no chest E alimente o Bob Vem, Bob Vem, Bob Vem Vem comigo Isso, vem comigo Ui, que susto, velho Aqui, vem 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 Ô, Candangão Bora Bora Bora, vem Vem aqui Vem aqui comigo Ele tá domado, não? Vem, vem Vem comigo Aí, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, não Ele voltou tudo Não bota fé nisso Não bota fé nisso Aí Vou ter que ir embora Caraca, a coisa mais difícil que tem Vai ser levar esse cara embora, velho Meu querido Venha Dá comida pra ele Aí, pronto Vem Puta, com o coração vermelho Ele vem Isso, ele vem Não é que eu já limpei tudo aqui Tá filé Dá comida pra ele E, né Vamos Vem, vem, vem Vem, vem Pra acabar Pra acabar a missão, velho Tá vindo aí? Tá vindo aí? Vem, Bob Bob Seu maldito Bob Vem pra cá Ó Venha, venha, venha Vem, venha, venha Hum, vamos lá Vem Caraca, o que que é isso aqui? What the fuck, mano? Pareceu um bicho gigante Ai, meu Deus do céu Pareceu um brotossauro gigante aqui, mano E olha isso Sem cabeça, cara Cabeça do bicho Ah, que maluco que isso é essa, mano? Cabeça do bicho tá descolado da coisa Vem aqui, ô Candangão Vem aqui, cadê você? Ué Apareceu o esteve também Apareceu, foi tudo, velho Vem aqui Vem aqui os caras Aqui, ó Olha que beleza, ó Nada no baú Intrigo Certo, galera Ele tá mandando a gente montar Em um Em um bicho desse aqui Vamos lá E aí, acho que é pra ir embora, né? A gente vai embora por aqui assim? É, ele tá vindo com a gente É, a gente vai embora sim Eita, pega Eita TNT O que aconteceu? TNT bloco Uhum Vem pra cá, então Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vixe, mano Ó, uma escada aqui, ó Uma escada aqui Cheguei Nossa Caraca, corre Nossa Ih Gostei mais Gostei mais Gostei mais Gostei mais Ih Esse símbolo O símbolo das cabecinhas Vixe, vixe É uma batalha, hein? Oh É um lugar ruim, cara Nossa Aqui Deixa eu pegar meu Meu Yes Vamos lá Deixa eu pegar o terceiro Não Volta aqui Volta aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passa aqui Você passa aqui Vamos lá Vamos com nós Oh Oh Olha aí Olha aí Caraca, maluco Vixe Vai cair aqui, mano Vamos cair com o terceirado E tudo, mano Nossa Tem uns bichos lá embaixo, cara Onde será que é? Vamos lá Ah Esses bichos não atacam Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Acho que não precisa mais Do terceirado, não, velho Acho que não precisa mais, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Água bem rasinha Fica aí, terceirado Uhum Deixa eu pegar esse aqui Vou pegar esse aqui, ó Nossa, eu tô com O que que tem nesse livro, hein? Não, não dá pra ver Ai, caramba Vamos lá Venha Venha, vem Vamos voltar Vamos voltar embora Tem que resgatar ele Tem que resgatar ele, galera Olha lá Olha o Bronto Olha o Brontãozão Olha o Brontãozão Eu acho que não é pra aqui não Não, não, não Não, não Cintista maluco Não é pra aqui não Cintista tá doido, velho Fica aí, avestado Corre, ô macaquinho Cadê o macaquinho, cadê o macaquinho Vem, vem Vem ser meu amigo, Miquimba Esse aqui é o Miquimba Uhum Cadê que era aí, maldita? Fica aqui Miquimba, vamos Vamos, venha, venha Venha, venha Vamos, vamos Cara Vem, ô Mestre dos Magos Uhum Deixa eu quebrar esse aqui Quebra, quebra, quebra Ah, não O macaco É o de macaco Ah, era de macaco Deixa eu ver esse aqui fora Ah, eu não sei o que eu posso jogar fora Tá vendo comigo? Vem aqui comigo, rapaz Ô, ô, ô Onde você tá indo? Eita, pega Ô, macaco Tá vendo, tá vindo atrás de mim O macaco preto Vem comigo Isso Eu gosto de comer Agora é a minha vez, né E o macaco também quer, né Toma, Miquimba É, o Miquimba, galera Acabei de dar o nome pra ele Esse macaco aqui é mais louco que o outro, velho Ele é maior Ele é um chimpanzé, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, galera Nossa, você já tá aí Nossa, vocês dois Eita, pega O que é isso aqui? Não sei, não sei Parece Carnotauro Não deu pra ver, velho Vamos, Miquimba Eita Tá pulando aí, rapaz Oxi Xamane Vamos lá, vamos Vamos continuar Vamos seguir o único caminho que tem Vem, Miquimba Vem, vem, Bob Ih, cara Será que é aqui? Será que é aqui? Tem uma placa no chão Ô, Bob Cadê o Bob, velho? Ô, meu querido Tá maluco, é? Cara, eu acho que ele não vai subir aqui Não Mas eu acho que é aqui Cara, não faz sentido ser aqui, velho Fica meio esquisito Que lugar é esse? What the fuck? É um avião Ô, pinduca Peraí Peraí, pinducão É um avião, cara Caramba Da frente Olha, o avião caído, cara O avião caído Caramba, que legal, galera Olha, o avião caído Não faz sentido eu subir aqui Nas árvores, não, cara Olha que visão da hora, galera Bom, vou seguir pra cá, ó Porque do outro lado ali É a saída onde a gente foi E eu não sei se é ali, cara Vou seguir pra cá Mas não tô entendendo, cara Ó Aqui é aquele comecei Onde eu achei o macaco As vinhas pararam Minha queda Beleza Quebrei Aqui é o começo, ó O começo de tudo, velho Olha Olha, isso aqui não tinha vindo, não A mina Olha Eita Eita Mina A mina não tinha vindo, não, galera Uuuu Caramba, deixa eu ver Onde é que tá os spawners disso Nossa, aqui é outra quest Aqui é uma área particular Eu preciso de você Me ajude a explorar Talvez Eu ache as respostas Essas coisas estranhas Que tão acontecendo na ilha Por favor Me ajude na missão Preza o botão Pra acionar Pra começar Yes Novo objetivo Essa aqui é a segunda quest Pelo visto Tem o número 2 lá fora Eu acho que é isso mesmo Tomara que seja mesmo Certo? Então é isso aí, galera Deixa aquele gostei Enche o vídeo de gostei Deixa o seu comentário Com a hashtag Quero mais Pra você levar um coraçãozinho Do Nerd House Vejo vocês no próximo vídeo E se inscreve no canal, galera Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu Vem, 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 vem Vem, 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 vem